1, 2, 1, 2, 3, 4 Eu não entendo nada, nada I don't like, please Vivei uma dura do meu professor Se eu não me cuidar vou repetir outra vez Estou feio louca já faz mais de um mês Não tem uma coisa, eu não manjo nada I don't like, please Não manjo nada mesmo Eu não entendo nada, nada I don't like, inglês A física é um tiro de letra Prefiro a vez aponês Só tanto aquilo que entendo I don't like, inglês I don't like, inglês I don't like, 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 like A prova de história, minha nota é 10 Sou a primeira em ciências ou em português Até em matemática eu sou legal Mas tem uma coisa, eu não manjo nada I don't like, inglês Não manjo nada mesmo Eu não entendo nada, nada I don't like, inglês Bebei uma dura do meu professor Se eu não me cuidar vou repetir outra vez Estou feio louca já faz mais de um mês Mas tem uma coisa, eu não manjo nada I don't like, inglês Não manjo nada mesmo Eu não entendo nada, nada I don't like, inglês A física é um tiro de letra Prefiro a vez aponês Só tanto aquilo que entendo I don't like, inglês I don't like, inglês I don't like, inglês I don't! E aí